E aí, belezinha? Muito bom ter você no canal. Nesse momento, no dia de hoje, nas vésperas aí do Natal, Ano Novo, onde a gente tá gravando esse vídeo, eu quero falar sobre renovação, que é o que remete essa data tão importante do Natal. E não importa se você tá vendo isso antes do Natal, depois do Natal, no meio do ano, a qualquer época da sua vida, é uma mensagem de renovação que vale pra sempre. É um papo legal que eu quero ter com você. Enquanto isso, dá uma curtidinha no canal, se inscreve, veja os outros vídeos, participe com a gente. Eu quero você sempre bem, sempre renovada, renovado. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes da vida é a gente sempre estar aberto à renovação, ao novo. Nós falamos sobre isso aí recentemente, sobre as mudanças. E renovação, nessa época em que eu gravo esse vídeo, como eu falei no começo, é a época de Natal, vésperas aí do Natal, Ano Novo e tal. Então a gente fala de renovação. O que é renovação? É você entender que todo momento é um momento de você se redescobrir, descobrir novos métodos de trabalho, descobrir novas pessoas na sua vida, descobrir lugares legais pra você morar ou pra você passear. Renovação é isso, é você se redescobrir a cada dia, não é? É claro que o Natal é uma época muito bonita pra gente refletir sobre a renovação. Eu não vou nem entrar em aspectos religiosos, porque aí depende da sua religião e a nossa proposta não é essa agora. Mas seja qual for a sua religião ou se você não tiver religião, nesse momento a gente só ouve falar nisso, né? Em amor, em união e em renovação. E renovação, amor e união, cabe pra todo mundo, independente de que país você esteja, de qual seja a sua idade ou qual a religião que você tem ou no que você trabalha. Isso tudo se aplica na vida da gente, pra gente ter uma vida melhor, pra gente proporcionar às outras pessoas uma vida melhor. Então, não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, se for agora, recente, ótimo. Se não for, se for no meio do ano, se for no carnaval, se for no dia da árvore, não importa, renovação é a cada dia do ano. As datas comemorativas são pra marcar um ponto importante no calendário, pra gente lembrar, mas todo dia é dia de renovação. Portanto, se você se encontrar agora numa zona de conforto, né? Chamada zona de conforto, aquela posição, aquela situação bem confortável, porém, você acha que tá faltando alguma coisa, você tá um pouco infeliz, você tá incompleto, tá incompleta, algo te incomoda, pode acreditar. É que é hora de renovação. Como eu vou renovar? Mas por que caminho? Por onde eu vou começar? Só você pode dizer. E não espere uma resposta rápida, só mostre-se aberto a essa renovação, aberta a essas novidades que virão, que já estão por aqui, você só precisa captá-las, né? Então, não tenha pressa, mas mostre-se disponível pra essa renovação. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, sobretudo no seu sentimento, na sua paz interior. Sabe assim? Aquela coisinha que você fala, puxa, era o que tava faltando, agora eu tô me sentindo melhor, eu tô mais estimulado a seguir em frente, tem uma nova perspectiva. Tudo isso é o que traz pra você a renovação. Mas, repito, não espere nada rápido, não persiga isso com ansiedade, porque a ansiedade trava as portas, as passagens, pras coisas boas da nossa vida, porque a ansiedade trava muita coisa na vida da gente, por conta do estado emocional da gente que fica realmente perturbado. Então, não. Vá com calma, abra as suas percepções, acostume-se a prestar muita atenção em cada detalhe da sua vida. E aí você vai deixar o novo florescer e as novas perspectivas de vida vão acontecer pra você em qualquer época do ano. Basta você se abrir pra elas, tá bom? Se você tá assistindo isso antes do Natal, desejo um Natal abençoado pra você, tudo de melhor pra você e a sua família, um ano novo esplêndido, de muito sucesso, saúde, né? E que os seus projetos se realizem. Isso vale também pra qualquer época que você esteja assistindo esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo se você gostou, assista aí outros vídeos da nossa playlist, contribua com a gente, faça parte, mande a sua mensagem, eu vou gostar bastante, tá certo? Boa semana pra você. Tchau.